E aí galera, beleza? Aqui é o Castela Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu tô trazendo um box aí pra vocês Então, ajusta a poltrona aí na melhor posição E vamos lá Aqui pessoal Essa... Tô gravando com meu smartphone hoje E tem um primo meu Que ele apareceu com esse suporte Eu não sei Bem que é Que serve esse suporte, né? Aí eu tive uma ideia Já que eu uso o monitor na vertical Eu uso dois monitores Na vertical Aí eu pensei em fazer Um suporte, né? Para os monitores Ficar um negócio diferente Que eu uso um meio e um em cima do outro E isso galera Acho que vai ficar bem legal Aqui é como se fosse Aqui é... Ele tem os pés, né? Abre por aqui Desarma, deixa eu... Tirar aqui Pronto Deixa eu colocar de pé Aí galera Já tá aqui armado Possivelmente essa parte aqui eu vou tirar Essas duas partes aqui E olha só Aqui em cima Ele faz assim e assim Possivelmente também aqui vai ser um... A base para segurar o monitor de cima, né? Então eu vou armar E vocês vão ver ele pronto Como é que vai ficar Aqui galera Depois Fez De umas horas aqui Fazendo os planos Deu tudo certo Olha aqui Os dois monitores já estão na base Olha só no meio Ali eu coloquei um gris Grampo Olha o nível do... Do inclinamento do... Do monitor de cima Tá vendo galera? Ficou bem legal E agora vamos ver no lugar Com o monitor ligado Como foi que ficou Aí galera Depois de tudo montadinho Olha aí a máquina ligada Olha aí como ficou Tá vendo? Olha o nível do... Da inclinação do... Monitor de cima Eu achei muito bacana Olha só aí Ficou muito legal galera Eu achei muito legal E ficou até organizado A mesa aí Olha o pé Olha aí o nível de inclinação Ficou muito bacana Olha a máquina aí E valeu galera Você que gostou aí Deixe seu comentário Sua avaliação Se puder E assina o canal E valeu Até o próximo vídeo Até mais E valeu E valeu E valeu